Música Amado e amada de Deus, hoje é dia 15 de janeiro, domingo, domingo dia do Senhor, domingo dia de ir à Santa Missa, domingo dia de vivenciar a experiência de estar juntinho com Deus, participar da Santa Eucaristia. Fica o convite para você que quer participar conosco presencial na Capela Madre Paulina, às 17h30. Para quem é de fora não pode ir presencial, nós também transmitimos por este mesmo canal a nossa missa, tá bom? Então vamos iniciar a nossa oração, o nosso momento celebrativo da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus, as graças dos céus sejam derramadas sobre mim, sobre você e sobre toda a nossa família. Amém. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós estamos novamente diante dessa passagem, E eu digo novamente porque, recentemente, nós meditamos este Evangelho, Onde nós aprendemos, então, João Batista, que não usa do teu chamado para atrair as pessoas para ele, Mas para levar as pessoas até Jesus. E ali é nos ensinado exatamente isso, para todos nós que trabalhamos nas coisas de Deus. Quem tem que aparecer é Jesus, o padre, o bispo, o religioso, a religiosa, o ministro. Ele está a serviço. A nossa missão é sempre, ó, ser uma seta. É Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Então, João Batista está dizendo isso, ó, é esse daí que vocês têm que seguir. Eu batizei com o batismo na água. Mas agora, o batismo que Jesus vem nos oferecer é muito maior, é o batismo do Espírito Santo. E ainda, no último programa que nós meditamos sobre isso, Eu falei bem claro a grande diferença, né, o porquê que nós batizamos de criança. E o porquê que nós não batizamos dentro de rios, dentro de piscinas, não é a quantidade de água e não é mais o batismo de João. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo. E é concedido a qualquer pessoa, a todos aqueles que desejarem. Ah, mas, né, eu coloquei a questão de que tem muitas crianças, que as pessoas questionam, mas a criança não sabe. De fato, não sabe. Mas os pais sabem. E os pais, eles têm a autonomia de oferecer o melhor para os seus filhos. Por isso que oferecem o melhor alimento, mesmo que eles queiram comer só porcaria. Por isso que oferecem a educação, a escola, mesmo que eles não gostem ou não queiram ir na escola. Oferecem as melhores medicações, mesmo que eles não queiram tomar medicação. Entende? E assim ele olha para a fé, para a religião, para o batismo, como algo muito importante. Então, por isso é oferecido para a criança. Então, assim, que isso fique muito claro dentro de você. Porque, às vezes, a gente vai encontrar pessoas dizendo É, mas o batismo tem que ser depois de adulto, porque naquela época... Está naquela época no batismo de João. Mas o batismo do Espírito Santo, não. Se for para voltar naquela época, então nós vamos ter que fazer igual naquela época. Como que era o batizado naquela época, entra dentro do rio e conta todos os seus pecados publicamente. Não é mais assim, né? Não é assim que acontece. Então, assim, só para você poder entender essa passagem bem clara. E João diz, olha, eu vi, dou o testemunho. Este é o Filho de Deus. Aqui é apresentado para nós. E o início do ano, nós estamos aqui já... Hoje é o segundo domingo do tempo comum. Nós estamos no tempo comum. O tempo comum é para mostrar exatamente... Gente, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo Encarnado. Ele é o Messias. Vocês podem acreditar. Pegando a primeira leitura, vem dizer isso. O Senhor me disse, tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Quem que é esse? Jesus. Né? E aqui, quando a gente olha para o Salmo responsorial, eu disse... Vem o Senhor com prazer, faça a vossa vontade. Quem que é esse? Jesus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E com prazer, ele faz essa vontade. E aqui, nós somos convidados também a fazer deste Salmo algo nosso. Eu quero fazer a vontade de Deus com prazer. E tem gente que, às vezes, está fazendo quase que obrigado. Nossa, padre, tem que ir na missa. Nossa, tem que acordar e tem que rezar. Nossa, tem que fazer a caridade. Nossa, tem que amar o próximo. Se é peso, meu irmão, ainda não tornou princípio. Né? Eu preciso fazer com prazer. Que bom, Senhor, que eu tenho a oportunidade de ir à missa hoje. Né? Que bom, Senhor, que eu tenho a oportunidade de poder rezar e falar contigo hoje. Que bom, Senhor, que eu tenho a oportunidade ali, né? De amar o meu próximo, de fazer uma caridade. Que bom! Eu faço com prazer a tua vontade, porque me alegra. Sabe quando a gente faz ali a vontade de alguém, que a gente ama tanto, e aquilo traz alegria só de ver a alegria do outro. Só de ver a alegria do outro. Né? Tem situações ali que eu me vejo no hospital, fazendo, às vezes, algo que é tão pequeno, mas é tão grande para aquele paciente, que quando você vê a alegria dele, gente, me preenche. Eu quero contar um testemunho, e foi muito bonito, porque foi logo após o meu acidente, né? Para quem não sabe, eu sofri um acidente, eu quase morri. Eu acho que isso vai ficar muito presente em alguns meses, porque fica muito vivo dentro de nós, né? E ali, naquela primeira semana, a médica disse, Padre, fica em casa, você está vivendo um estresse pós-traumático, tenta descansar. A minha pressão estava alterando muito, 16 por 11, mas eu não tinha como parar. Mas aí eu falei, tá, então eu não vou fazer todas as visitas que eu faço, celebro sua missa, fico mais quietinho. Mas não consegui, foi muito engraçado, que foi a semana mais puxada. E aí eu lembro que o hospital me ligou e falou, Padre, tem uma senhora que ela está morrendo, e ela queria muito a tua bênção. E aí eu lembrei da médica dizendo, você tem que descansar. E eu falei, tá, eu vou. Mas sabe quando você vai até assim, um pouco, nossa, justo hoje, né? Gente, quando eu cheguei naquele quarto, os médicos falaram, Padre, olha, infelizmente a gente teve que sedá-la, ela não vai acordar, tá? Ela queria muito ver o Senhor, mas a partir de agora, eu acho que ela não vai mais acordar. Ela está sedada, o Senhor faz sua oração com a filha. Na hora que eu cheguei no quarto, e ali eu comecei a falar com a filha, ela estava totalmente dormindo. E aí, eu só falei o nome dela, falei, né, não lembro o nome. Falei, o Padre veio rezar por você. Na hora, ela abriu o olho. Ela me deu um sorriso, mas tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu falo, ainda brinquei, depois eu falei, nossa, hoje eu recebi o sorriso banguelinho o mais lindo do mundo. Porque ela já estava, né, sem nenhum dente, ela era banguela, estava sem a dentadura. Mas sabe quando você recebe um sorriso que, que eu entendi, né, eu entendi Deus falando, é por isso que você precisa estar aqui, né. É por isso que você continua vivo, porque você tem que cuidar desses meus filhos. E ali, eu falo assim, que eu fiz aquela oração com tanto amor, com tanta alegria, que por mais que por dentro eu estava vivendo o meu momento difícil, aquele momento viver ali, aquele momento fazer por ela, me trouxe muita paz. é assim que a gente precisa fazer, né, viver, cumprir o nosso dever. É com alegria, né, tudo aquilo que você for fazer, tire o peso, faça com alegria. E eu me sinto muito feliz, muito realizado na minha vida. Eu falo que eu sou, eu trabalho em duas coisas, porque eu também sou psicólogo. E trabalho como psicólogo também. e falo que os meus dois trabalhos, eu amo tanto que eu faço, que às vezes, que eu sinto o cansaço do corpo, mas não da alma. Cada dia, assim, cada pessoa que eu tenho diante de mim, eu posso ali conversar, abençoar, atender, me traz uma alegria, né. Então, eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade, faça com prazer, né. E aí, quando a gente vê a segunda leitura, e a beleza da segunda leitura de hoje, é São Paulo apresentando o quê? Né? Apresentando ali, ele como apóstolo, e aqueles chamados para estar com Jesus, como santos. e é por isso que nós temos santos, sim, na igreja, porque todos nós somos chamados a ser santos. Né? Temos, sim, os santos canonizados, temos, mas todos nós somos chamados à santidade. Né? Então, que a palavra de hoje, em especial, nos ajude a ser esse sinal de Deus, como João Batista foi esse sinal, que apontou Jesus, e ao mesmo tempo, nos mostre o quanto fazer a vontade de Deus com prazer, né, nos capacita, nos torna cada vez pessoas melhores. Por isso, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 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 Obrigado.